A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente, Voz Mulher, já está anual, o culto vai começar daqui um pouquinho, mas primeiro vocês tem que conhecer a nossa cantora, a nossa levita do Senhor que está aqui com a gente, Cleide Jane, bem-vinda, muito bom tê-la aqui com a gente no Voz Mulher, é um trabalho lindo, seu primeiro CD apresentando, embora que você já canta há muito tempo, não é verdade? É verdade, eu canto desde os 5 anos na Assembleia de Deus e vim acompanhando, crescendo, adolescente, participando dos congressos e até chegar a oportunidade de Deus. Cada coral nas etárias você foi vindo cantando, participando, de alguma forma ela foi abençoada, agraciada, ela congregava na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que tem realmente muitos, digamos assim, pessoas que lá congregam também e que tem grande talento musical e mesmo um ministério de louvor. Então você acabou fazendo backing vocal para Josiane, Cassiane, Isla, Elan de Jesus, Os Nascimento, Damaris, Fernandinho, enfim, trabalhou com tanta gente. Não sei, você sonhava, você estava satisfeita, com certeza gostava daquilo, mas tinha um sonho de ter um projeto seu? Desde muito pequena, Deus me prometeu, né, desde o vento da minha mãe, que eu seria uma levita. Nós vamos refletir sobre isso hoje, o que Deus promete. É verdade, e Deus sempre falou isso através de homens e mulheres de Deus que tinham uma grande obra a realizar na minha vida e Deus começou pelo caminho diferente na minha vida. Ele me fez andar com homens e mulheres de Deus para que eu pudesse aprender com eles e me preparando para esse tempo. Entendi, entendi. No entanto, Deus usou uma especificamente que lhe chamou e disse, olha, o dia chegou. Conta um pouquinho essa história para a gente. Foi muito linda. Eu já caminhava com o Isla há mais de dez anos e quando ela me levou na casa dela e falou assim, Cleide, Deus me tocou de entregar uma canção para você. Chegou o tempo de começar essa nova fase no teu ministério. Vamos que vamos, né? E aí ela me apresentou muitas canções lindíssimas e quando eu ouvi essa canção que é titular de Celia, nasci para vencer, que conta um pouco da minha trajetória de cura, de milagres que Deus fez na minha vida e foi essa canção que me impactou e que começou o projeto, meu primeiro CD. Entendi. E é uma caminhada. Mas nós vamos refletir, inclusive, sobre isso, Cleide, a importância de acreditarmos, agirmos, manter, perseverar. Às vezes, ah, não, vou desistir, esse negócio não vai rolar, não. Por mais, alguém falou, mas acho que eu me enganei, né? Eu não entendi direito, eu achei que era Deus falando. Nós temos que perseverar, realmente, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E está aqui esse CD maravilhoso, esse vozeirão. Vocês vão ver as canções, cada uma imagina da Cauta. Inclusive, você continua, de alguma forma, com seus parceiros, né? Sim. Que é uma coisa, acho que é muito legal. É muito bom, eu tenho participação do Fernandinho nesse CD, tem a canção da Eix, ela tem a canção do Nani Azevedo, que eu também tive o privilégio de andar com ele na caminhada, com o Grande Homem de Deus. Tem canções de Gilane Milena, a regravação da Zafi Borba, que é o Alto Preço, que é uma canção que eu amo desde criança e eu tive o privilégio de gravar. Então, assim, Deus me presenteou, no tempo dEle, foram três anos fazendo esse CD, e eu perseverei, crendo que no tempo certo ia acontecer a promessa. Parabéns, parabéns. É uma honra tê-la aqui hoje, você é um exemplo. O Voz Mulher está aqui, gente, para inspirar mulheres a usarem, a desenvolverem, a única forma que a gente tem de desenvolver o dom é usando. Então, começa, ah, eu não sei, a gente às vezes até quer ter o que as outras pessoas têm. Faça aquilo que você sabe fazer, faça bem e vá desenvolvendo. Deus pode até te agraciar, mas na hora certa, Ele vai, né, chega a hora. Às vezes a gente já quer começar pelo local, quando Deus fala, não, primeiro eu quero trabalhar. E, na verdade, Ele estava abrindo portas para que você pudesse ter um trabalho tão lindo, tão completo, tão especial, já de cara. Sim, não tenho dúvidas. Obrigada por participar do Voz Mulher de hoje. Gente, semeadores, fiquem ligadinhos. Obrigada a cada um que já é. E nós convidamos quem não é semeador a ser um semeador, para que o Voz Mulher possa continuar aqui a cada semana abençoando vidas. Então, contamos com vocês que se juntem a nós nesse projeto missionários. Quero também chamar a atenção de uma chamada que está no ar, na Boas Novas, do Congresso Nacional de Jovens, que vai acontecer em Belém do Pará, agora, 18 e 19 de setembro. Venham a Belém. Uma coisa muito linda, hein? A Missão com Mulheres, o Circo de Oração de Belém, está mentorando esse Congresso, está acompanhando em oração, está encorajando, ajudando os jovens que não podem ir, ajudando quem não pode comprar camiseta, sabe assim, adotando. Então, a gente quer dizer, vocês mulheres aí pelo Brasil afora, mentorem os jovens e quem puder ir, bem-vindo. E a gente vai agora para o nosso culto. Mas, primeiro, a gente vai passar por um projeto muito bonito, que eu quero que vocês conheçam, o Projeto RUT. Dona Socorro sempre está de portas abertas para receber este grupo da Assembleia de Deus. A visita é uma iniciativa do Projeto RUT, que tem como finalidade dar apoio para pessoas que sofreram perdas. Socorro perdeu uma filha há sete meses. Tudo é o tempo, né? Tempo de nascer, tempo de perder. A gente nunca quer perder um ente querido nosso, né? Então, nesse momento assim de perca, uma palavra amiga que venha de um irmão, de uma irmã, independente de religião, é muito importante. Há dois meses, a Missão com Mulheres da Assembleia de Deus, no bairro do Barreiro, desenvolve o Projeto RUT para dar assistência espiritual para quem perdeu filhos ou parentes próximos. O foco do Projeto é trazer para essas pessoas um alento e dizer, olha, você perdeu, mas Jesus está aqui contigo para te levantar, para te ajudar. O Projeto nasceu a partir de experiências vividas por mulheres que fazem parte do grupo. Eu tive duas perdas, né? Marido e filho, há alguns anos atrás. E através dessas perdas, eu tive um sonho, ajudando outras mulheres que não conseguiam se recuperar do trauma. E aí nasceu o Projeto RUT. A segunda visita feita pelo grupo foi na casa de Elisângela. Membro da igreja, ela é viúva há 10 anos e há dois meses perdeu o cunhado. Os sentimentos diante das perdas recebem cuidados por meio dos encontros. As irmãs, elas estão ajudando a isso, a aprender a superar, a ter força para seguir em frente. Porque a vida, ela terminou para quem se foi. Mas nós temos que continuar, porque principalmente eu que perdi o marido e o cunhado. Tenho meus filhos hoje para buscar por eles. Cerca de 30 mulheres são atendidas pelo projeto. As reuniões mensais são realizadas nas casas e na igreja. Durante o encontro, momentos de oração, palavra bíblica e a troca de experiências. Maria perdeu um filho há 6 anos, teve depressão e fala da importância do Projeto RUT. Te informa que eu encontrei um consolo, porque eu vivia muito deprimida e também com a ajuda de Deus, né? Porque primeiramente é o Senhor que ajuda desse projeto, eu superei. A ideia para o nome do projeto foi escolhida a partir de oração. O nome que Deus nos revelou, Projeto RUT, de se ombrear, de abraçar, de não deixar. Porque geralmente as pessoas não querem estar do lado de quem perdeu. Querem estar sempre do lado de quem ganhou, que tem que estar bem, quem está sem sofrimento. A palavra, o apoio e o ânimo para essas mulheres vêm também com louvor. Coisa linda, não é verdade? Parabéns ao Projeto RUT, é uma socorra idealizadora. A missionária Elizabeth Lucas, que é a líder da congregação local, que abriga a gênese desse projeto. E o Barreiro é um bairro de Manaus, como tantos outros, espalhados por todo o Brasil, em grandes cidades, em pequenas cidades, onde há muita violência. Então, muitas mortes precoces, muitos jovens perdendo sua vida, às vezes está certo que estão envolvidos, ou às vezes simplesmente nem estão. Estavam no lugar errado, na hora errada. Embora que a gente saiba que quando a gente serve a Deus, a nossa vida está na mão de Deus. Nada é coincidência, mas a perda é sempre muito dura. E esse ministério, então, vai buscar essas mulheres, muitas delas nem da igreja são, mas que estão ali perdidas, muitas vezes. Já algum tempo se passou e elas não conseguem se refazer. E claro que a maioria delas são mulheres que já passaram pela experiência e elas, então, conseguem ministrar. Gostoso estarmos aqui juntas, né? Coisa linda que as mulheres estão fazendo aí pelo Brasil afora. E a gente vai começar o nosso culto orando e cantando também. Louvores ao Senhor, da Arpa Cristã, porque Ele vive. O nome já diz tudo. Tem morte, tem violência, tem perda, mas porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Vamos orar? O que você precisa? Conta pra Deus agora. Ele conhece onde está a sua dor. Senhor, nós estamos na Tua presença. Que privilégio. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada que nós temos acesso, podemos orar, podemos pedir perdão dos nossos pecados. Agradecemos também por tudo que Tu tens feito por nós. Apresentamos a Ti agora este programa, este culto de adoração a Ti. Não sabemos, Pai, aqui no Brasil, fora, em Portugal, em Angola, em Moçambique, na França. Em todos os lugares, Senhor, onde este programa está sendo assistido agora, Pai. Nós suplicamos pela internet a Tua bênção. Cura, restauração, Senhor. Fortalecimento da fé, meu Deus. Mesmo em meio a perdas, como essas mulheres, Senhor. Tu és o Deus do órfão. Tu és o Deus da viúva, Senhor. E nós recorremos agora a Ti. Aguardando, esperando o Teu toque, a Tua presença, o Teu milagre. Fala conosco, Senhor. Toca nossas vidas, Senhor. Eu te peço por essa pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Porque Ele vive. Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz o rei Por meu pecado Mas ressurgiu Eu vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo em Sá E quando enfim Chega a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Irei a glória O meu Jesus Que vivo em Sá Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos A gente sempre é gostoso A gente sempre é gostoso Ter esse momento De participação Sua aí em casa E ela vai continuar Já já ministrando Para a gente Louvores ao Senhor E é bom conhecer E é bom conhecer bem-vinda Que é o programa Já dei Aliás na nossa salinha Vamos lá Nós temos vários pedidos De oração A Laura Marina Paz do Senhor Amadas irmãs Que estão em oração Peço oração Pelo abrir de portas Para minha casa Para uma nova casa Pois aguardo uma mudança Faz tempo Que o Senhor Renove As minhas forças E traga A oportunidade De um novo lar Quebre as correntes Que caiam por terra Qualquer intenção contrária Que queira impedir Uma bênção Na minha vida Que o Senhor Mover O modelo de Deus Quebre correntes E derrame Assunção Ela já está pregando Ela está profetizando Declarando Aqui é isso aí Eu estou contigo Nós estamos contigo Que o Senhor Mover Quebre as correntes E derrame Assunção Sobre a minha vida E da minha família Pois as suas misericórdias Se renovam A cada manhã Eu creio Que o Espírito Santo De Deus Interceda no meu clamor Altíssimo Todo poderoso Criador dos céus Da terra Eu oro em nome de Jesus E ela manda essa mensagem Para a gente De Fortaleza, Ceará Nos juntaremos A você Laura Com certeza Orando Por essa questão Da sua casa Elizabeth Aqui do Rio de Janeiro Pede oração Pelos seus filhos Ulisses Josiele E William A Suelen Diz Que precisa oração Porque ela precisa Encontrar Jesus Suelen E Mirelle Suelen está no lugar certo E nós vamos orar Que realmente Você abra o seu coração E receba Jesus Como seu salvador São tantos pedidos Que vão chegando E de repente A gente Ainda está bem no início do programa Você pode continuar ligando Nós oramos aqui Nós oramos em grupos de oração Em Belém Cada pedido É também acolhido lá Mulheres de oração Oram Apresentam ao Senhor Já já eu vou estar ministrando a palavra E a gente vai orar Por cada necessidade dela Mas vai fazendo contato com a gente O e-mail está aí na sua tela Pode anotar e mandar um e-mail para a gente Um SMS Você pode fazer contato com a gente Pelas redes sociais Coloca lá Pedido para o Voz Mulher Lá no Twitter No Instagram Enfim No Facebook De cada forma que você enviar O pedido chega aqui para a gente E como é gostoso A gente poder Estar ministrando E estar tendo Esse retorno Com você Que está aí em casa Vamos então nesse momento Abrir o nosso coração Para receber a palavra Do Senhor Através do cântico Quanto mais eu te procuro Mais eu quero te encontrar Quanto mais eu te procuro Mais eu te conheço Mais eu quero te adorar Agora estou aqui De frente e feche em mar E logo atrás de mim O inimigo está Eu vou pintar noitado Mas me vencer O medo que ameaça Me impedir de ver Do outro lado Aquilo que só Deus pode fazer É tempo do milagre acontecer É tempo da piqueira florecer É tempo da nossa felicidade E a promessa renascer É tempo de cura É tempo de paz É tempo de infinitamente Mais do que os nossos olhos podem ver Os que me perseguem Os que me perseguem Não vão prevalecer Vão olhar pra mim E perceber Que eu nasci pra vencer Agora estou aqui De frente e feche em mar E logo atrás de mim O inimigo está Eu vou pisar nas águas E vencer O medo que ameaça Me impedir de ver Do outro lado Aquilo que só Deus pode fazer É tempo de paz É tempo de você É tempo da piqueira florecer É tempo da morte Ser vencida E a promessa renascer É tempo de cura É tempo de paz É tempo de infinitamente Mais do que os nossos olhos podem ver Os que me perseguem Não vão prevalecer Vão olhar pra mim E perceber Que eu nasci pra vencer 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 Mais que vencer Por aquele que me amou Mais que vencedor Eu sou Mais que vencedor Por aquele que me amou Mais que vencedor, eu sou Mais que vencedor, por aquele que me amou Mais que vencedor, eu sou Mais que vencedor, por aquele que me amou Mais que vencedor, eu sou É tempo do milagre acontecer É tempo da piqueira florecer É tempo da morte, desistir E a promessa renascer É tempo de cura, é tempo de paz É tempo de infinitamente mais Lutir, os nossos olhos vão entender Os que me perseguem não vão prevalecer Vão olhar pra mim e perceber Que eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Aleluia, canção linda e perfeita Pra que nós vamos meditar agora Junto na palavra de Deus Deus o prazer Então hoje com a gente é Cleide Jane Vocês já ouviram o testemunho dela, né? A gente começa às vezes pequeno Fazendo um beck, começa lá atrás Mas se eu nasci pra vencer Deus tem um plano Só que a gente tem que começar E tem que perseverar E é sobre essa perseverança que a gente vai meditar Obrigada Jane Já já você volta Louvando novamente Ministrando em louvor Eu quero aproveitar esse momento também Pra agradecer Essa equipe de trabalho Tão querida que faz com a gente O Voz Mulher Inclusive a Nayane, a Naná Nossa querida Naná Que co-apresenta comigo Que tem estado aqui valente Na verdade Trazendo que alegria Ver cada vez que eu vejo aí A obra indo à frente Deus levantando nova geração Pra fazer o trabalho dele E eu glorifico a Deus Então pela vida da Naná Agradeço a ela Agradeço a Ana de Ava Que dirige o programa Enfim Toda essa equipe Os cinegrafistas Todo mundo que tá aqui Você não imagina Quantas pessoas estão nesse momento Com a mão nos botões Aqui junto comigo Em várias salas aqui Da Boas Novas no Rio Pra que nós possamos estar juntos Com você Na sua casa Nesse momento de meditação Eu quero que hoje você Pense um pouquinho comigo A respeito da fé É o tema É a palavra que o Senhor colocou Na minha mente No meu coração Eu quero convidar você A escolher a fé Nós fazemos escolhas O tempo todo E é óbvio Nós somos influenciados Não tenha dúvida Pelas circunstâncias Que nos rodeiam As coisas vão acontecendo E às vezes Assim que nem a gente perceba A gente toma uma direção Ou a gente tem uma atitude Ou a gente fica Num estado de espírito Mais pra cima Mais pra baixo Numa deprê Por que não dizer muitas vezes As mulheres então Que estão mais sujeitas ainda Ainda altos e baixos Até por toda a questão Fisiológica Que elas enfrentam Aquela A montanha-rússia mensal Que a gente enfrenta Enfim São tantas coisas Variantes Mas existem Algumas coisas Existe especificamente Uma coisa Que pode E deve Ancorar A nossa vida E quando nós temos Essa âncora A nossa vida Fica muito diferente A gente não fica Tão entregue Às circunstâncias A tantos altos e baixos Mas nós temos Que escolher E eu estou convidando Você hoje A escolher a fé Há um capítulo Que ele é conhecido Como o capítulo da fé Você já sabe né Estou falando de Hebreus 11 E ele começa Com aquele texto Tão lindo Tão maravilhoso Que diz assim Ora A fé é a certeza De coisas Que se esperam Certeza Do que se espera E a convicção De fatos Que se não Vem Você tem convicção De uma coisa Que você nem está vendo Você tem certeza Eu não estou vendo Mas vai acontecer Pela fé Os antigos Obstiveram Um bom testemunho Pela fé Entendemos Que foi o universo Formado Pela palavra De Deus De maneira Que o visível Veio a existir Das coisas Que não aparecem Quando a gente Fala assim Vindo aqui pra A gente ouvindo Nossa Me parece assim Um pouco complicado Rebeca Me parece assim Uma coisa assim Um tanto Etérea Um tanto Subjetiva Mas Há essa subjetividade Essa coisa mais Do interior Do sentimento Do intelecto Claro Tudo em nós Tem esse Esse elemento Nós não somos Só matéria não Nós somos corpo Homem e espírito Então Essa coisa imaterial Esse aspecto Subjetivo Ele é real Ele existe Ele não é menos real Porque ele é subjetivo Então a fé tem De fato Essa subjetividade Por que não dizer Mas a fé Também tem objetividade Ela é algo Que se reflete No mundo real E pra mim Uma forma simples De resumir Aquilo que eu acabei de ler É dizer que a fé É a confiança Naquilo que Deus Diz Confiança Naquilo que Deus Prometeu Confiança Confiar Descansar Agir Prosseguir Perseverar Em cima Daquilo Que Deus Prometeu Em cima Daquilo que Deus Diz na sua palavra Isso Na prática De forma objetiva Pra mim É fé Claro que tem muitas outras formas Não tenha dúvida Da gente Descrever Da gente Qualificar isso Mas Hoje Eu creio que Pra aquilo que nós vamos refletir Isso Se a gente conseguir Guardar isso Porque um desses aspectos Que às vezes Nos assolam É que as coisas Ficam tão complicadas Que a gente até se desorienta Perde o chão E você não está sozinha não Meu amor Você está bem acompanhado Do jeito que você está Você olha para as pessoas Parece que está tudo em ordem É perfeito na vida delas Mal sabe você Você não sabe o que eu estou passando Você olha para mim Não, está tudo em ordem Na verdade, Rebeca É o que você pensa Você não sabe as lutas Que eu estou enfrentando O que eu estou passando Mas como é que eu estou vencendo Como é que eu estou conseguindo lidar Eu escolhi a fé E eu quero convidar você A escolher a fé A não se entregar A gente pode se entregar Para a raiva Pode se entregar Para a tristeza Para a depressão Para a amargura Elas tentam me assolar também O medo A ansiedade É uma luta, meu irmão Uma batalha Mas A gente escolhe Se levantar e dizer Epá Não Não Eu escolho Acreditar Eu escolho Ter confiança Naquilo que Deus disse Naquilo que Deus prometeu Agora um detalhe interessante Importante Nessa colocação Que eu fiz agora É que nós temos que saber Ter noção Conhecer O que foi que Deus disse E o que foi Como assim, Rebeca? Deus fala Deus promete Fala Promete E Ele fala conosco De muitas maneiras Eu espero que Ele esteja Falando com você agora Mas por quê? Porque eu estou aqui Proclamando Falando Pregando A palavra dEle E Ele é comprometido Com a palavra A principal forma Que Deus fala com a gente É através da Bíblia Leia a Bíblia, mulher Tem tantas traduções A nova tradução Na linguagem de hoje Que é uma tradução Que a Sociedade Bíblica do Brasil Lançou aqui no Brasil Fabulosa O nome já diz Na linguagem de hoje Então às vezes Comece por porções bíblicas De repente Mais fáceis de entender Vá no Evangelho de Marcos Que foi um Evangelho Escrito para os gentios Ou vá em Lucas Lucas era um médico Ele escreveu para um amigo dele Que estava se interessando Pela fé E ele viu isso E o nome desse amigo dele Era Teófilo E ele mesmo Não tinha sido um discípulo de Jesus Mas ele foi lá E pesquisou E foi saber Conversou com aquelas testemunhas E escreveu o relato Que se tornou o Evangelho de Lucas Você vai lá Entende E ali você vê O que Deus tem para falar para você E quando você lê aquelas palavras Que ele diz assim Vinde a mim Todos vós que está descansados E oprimidos E eu vos aliviarei Você dizia Eu escolho acreditar isso Jesus está dizendo Vinde eu vou ir Dizendo Jesus Eu estou aqui Você falou lá na Bíblia Que se eu viesse Você aliviaria Eu não te sirvo Eu não te conheço Mas eu estou aqui Eu preciso Fale com Jesus Fale para Deus Vá para a Bíblia E comece a conversar com Deus Comece a ter ação Na sua fé Não é só aquela coisa Subjetiva Porque nós somos subjetivos Os sentimentos são subjetivos As pessoas olham para nós Nós não sabemos o que nós estamos pensando Não sabemos o que nós estamos sentindo Nem por isso não estamos pensando ou sentindo É subjetivo Mas é real A fé tem então esse caráter Tem que ter Mas ele precisa Ela precisa ser associada A esse aspecto de ação De algo que você faça Uma atitude que você tome Que faça com que você escolha a fé Nesse capítulo que fala Que nós abrimos Sobre a fé Existe uma galeria Literalmente É o nome que se dá Um elenco De homens e mulheres Que são mencionados Que agiram Que tomaram uma atitude Eles escolheram acreditar Naquilo que Deus disse para elas Então eu já apontei para você Que para você saber O que Deus tem para dizer para você Vá para a Bíblia Vá para a palavra Vá para a casa do Senhor Esteja com a gente aqui Na Boas Novas Não que nós sejamos alguma coisa Mas estamos aqui trabalhando Nos esforçando De trazer de toda forma De uma forma mais leve Às vezes o lazer Uma coisa mais engraçada Num debate Uma coisa mais Ou às vezes Num papo entre mulheres Ou num momento Efetivamente De compartilhamento A palavra como esse Que eu estou aqui Mas trazer essa palavra A palavra de Deus Para você Para você então Conhecer a palavra Para escolher Acreditar Você precisa conhecer Você precisa ler E eu estou aqui Anunciando para você Na verdade Tem um local Que fala Mulheres Que viveram pela fé Mulheres que sofreram muito Num período Em que ter fé em Cristo Significava Perseguição Significava Provável morte Como está significando Estamos tão tranquilos Aqui no Brasil A gente vai pra ele Já quando quer No lugar que quer Vai Se bem que às vezes Assim dependendo Da comunidade que você mora Pode ficar um pouco ilimitado Tem hora que tem Toca de recolher Você não pode Já começa a sentir Algumas coisas Mas no geral No Brasil A gente tem liberdade De fé Liberdade de expressão Mas tem muitos lugares No mundo agora Nesse instante Onde cristãos Estão sendo mortos Por causa da sua fé Porque escolheram Ter fé E a Bíblia Hebreus 11 No capítulo 35 Fala dessas pessoas De homens e mulheres Mulheres receberam Pela ressurreição Os seus mortos Alguns foram torturados Não aceitando Seu resgate Para obterem Superior ressurreição Ou seja Foram mortos Outros por sua vez Passaram pela prova De escárnios De açoites De algemas De prisões Como muitos estão Muitos estão Presos hoje Em prisões Até em containers Em diferentes países do mundo Por causa da sua fé Foram apedrejados Provados Cerrados pelo meio Mortos a fio da espada Andaram peregrinos Vestidos de peles De ovelhas De cabras Necessitados Afligidos Maltratados Homens e mulheres De quem o mundo Não era digno Mas especificamente Nominalmente Além dessas De uma forma genérica Que são tantas pessoas A Bíblia Hebreus 11 Menciona duas mulheres Elenca duas mulheres Naquele rol De personagens Sara E Rabi Fala de duas pessoas De origem Diferente Sara Era uma mulher Mais comum Mas era uma mulher De certo modo Nobre Família De uma família De pai Mãe Conhecidos Casou-se com Abraão Que se tornou O pai da fé O pai da nação De Israel Foi escolhido Por Deus Chamado por Deus Ela sofreu um bocado Porque ela seguiu Abraão Nessa peregrinação Ela era estéreo Num tempo em que Ter filhos Era o sentido De existência De uma mulher No entanto A Bíblia diz Que ela era uma mulher Muito bela Muito bonita E ali ao lado Do esposo dela Ela caminhou Ele era um homem Muito rico Então apesar De alguns dissabores Certamente que ela tinha Ela tinha também Benefícios e confortos Era uma princesa Podemos dizer Sara Mas ela precisou Exercitar a fé dela E ela e o esposo Receberam uma promessa Que da descendência Deles Deus Levantaria um Que seria o salvador Do mundo Só que ela não teve filhos E um dia Quando eles foram visitados Pelo anjo do Senhor Que Deus falou Você vai ter um Daqui um ano Eu vou voltar E você vai estar grávida Sara riu Gente A gente recrimina A Sara Mas A gente não pode não A gente faz a mesma coisa Quem sabe Alguém já chegou com você E falou Você não riu exteriormente Mas dentro você falou Hum Então tá Mas Deus falou Ouse crer Ouse acreditar Exercite a sua fé Creia Naquilo que Deus prometeu O certo é que Sara Criou Apesar dela ter rido Ela foi ali Recebeu uma reprimenda E ela falou Não, não, não Eu não ri não Mas ela creu E de fato Ela gerou um filho Na velhice A outra personagem É uma personagem Absolutamente improvável Porque ela era Uma meretriz Uma prostituta Raabe E diz aqui No próprio capítulo Fala No verso Pela fé Verso 31 Capítulo 11 De Hebreus Pela fé Raabe A meretriz A prostituta Não foi destruída Com os desobedientes Porque acolheu Em paz Os espias Rapidinho Eu não resisto Rapidinho Se você tiver Com a sua Bíblia Se não tiver Eu vou ler aqui Você acompanha a minha leitura Mas se você tiver Volte lá Um pouquinho na Bíblia Lá no livro de Josué Bem no capítulo 2 Fala a respeito De como Eles iriam invadir Jericó E Josué Que agora estava A frente do povo de Israel Mandou que espias Entrassem lá Disfarçados Entrassem na cidade Para dar uma mapeada Para ver como é que ia ser A situação Para eles tomarem aquela cidade Mas Deus tinha um plano De como é que ele ia tomar Jericó De qualquer forma Os esses foram enviados Só que eles foram reconhecidos E eles pegaram E entraram numa casa Para se esconder Em que casa Que eles entraram? Bem Numa casa de bem De repente Se eles chegassem A porta estava fechada Mas a casa da meretrizia Não O bordel está aberto Todo mundo entra e sai ali Não ia causar suspeita Muitas pessoas O movimento era grande Eles Entraram Na casa de Rabi E ela Os acolheu Mas é interessante Que quando ela Viu quem eles eram Por isso que eu estou fazendo Questão de ler isso aqui A gente pensa Que ela não sabe Ah Vou a estregueses Não Quando ela bateu O olho neles Da mesma forma Que os outros Reconheceram eles Como sendo Do povo hebreu Ela reconheceu E olha o que Que ela disse Para eles Primeiro Ela escondeu eles Ah claro Que ela escondeu Que ela estava Querendo ganhar dinheiro Dois clientes A gente vê Que não era não Pelo que ela diz Depois Para eles Ela depois Foi conversar Com eles Foram os homens Após os espias Pelo caminho Ela falou Não Ela botou eles Dentro de um De um local Jogou um pano Por cima Jogou grãos E tal Como se estivesse Secando A gente estivesse Lá há muito tempo Eles vieram Procuraram E viraram Não encontraram E foram embora Daí ela tirou Eles de lá E foi falar com eles E disse assim Para eles No verso 9 Do capítulo 2 De Josué Bem sei Olha o que Que ela disse Que o Senhor Vos deu Essa terra E que o pavor Que infundis Caiu sobre nós E que todos Os moradores Da terra Em que vivo Estão Desmaiados O povo Já tinha ouvido Falar Sobre o povo Hebreu Tudo que Deus Tinha feito Por eles Olha aqui Porque temos Ouvido Que o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vós Quando saís Do Egito E também Que fizestes Os dois reis Os amorreus Que fizeste com eles Seu E o Yogi Que estavam Além do Jordão Os quais Destruístes Ouvindo isto Desmaiou-nos O coração E ninguém Há ânimo Algum Por causa Da vossa presença Porque o Senhor O vosso Deus É Deus Em cima Nos céus E embaixo Na terra Ela ouviu falar O que Que ele Tinha feito Não só ela Ela disse Que ela E todo mundo Agora Eu não sei Qual foi a Ação De todo mundo Mas quando Ela ouviu O que Deus tinha Feito por eles Ela chegou A uma conclusão É esse Deus deles É o Deus criador Do céu e da terra Porque só o Deus criador Do céu e da terra Pode fazer isso Ela ouviu Deus E ela escolheu Acreditar Quando ela Acolheu eles Ela falou assim Eu quero Deus de vocês E eu quero Que vocês Me prometam Que quando Isso aqui For destruir Que esse Deus me salve Interessante Que na hora Acho que Para salvar A pele deles Eles disseram Não A gente salva você Quando eles chegaram Com Josué E prometeram Que Deus Olha A gente foi Aconteceu assim Assim assado Fomos acolhidos Por uma prostituta Que era O lugar que tinha Leva mal né A gente se meteu lá Mas era o lugar que tinha A gente se escondeu Ainda bem que ela acolheu E você não imagina Como ela já sabia Tudo a nosso respeito Até do nosso Deus Ela sabia E até pediu A ajuda dele Para ele proteger ela E a família dela E agora Josué disse Deixa comigo Você pensa que Deus esqueceu Quando ele deu A ordem Para destruir Só não destrua A casa de Raabe E Raabe Depois Ela foi Efetivamente Ela foi salva E ela Se casou A vida dela Foi transformada Com Seão E ela está Na genealogia De Davi E posteriormente De Cristo De Jesus O Messias O Salvador Uma Prostituta Não importa Não importa Quem você foi Não importa Quem você é Importa Quem você está Dando ouvidos E hoje E hoje eu estou convidando E dizendo para você Escolha Deus Escolha a fé Escolha dar ouvidos Para a palavra Você já ouviu falar Dos milagres Que Deus faz Muitas falam Ah o Deus dos crentes Ou o Deus de fulano O Deus de ciclano Eu digo às vezes Deus da minha mãe Deus de Abraão Por que eu digo Deus da minha mãe Porque tantas vezes Eu vi minha mãe Falar dele Tantas vezes eu vi Minha mãe orar Por aquilo que parecia Improvável Impossível de acontecer E Deus fez E eu pude vir Então o poder de Deus Se manifestar Na vida e na oração Da minha mãe Ela é uma referência Para mim E eu quero ser Uma referência Para a minha geração E para os meus filhos Você pode ser Deus quer que você seja mulher Essa referência Essa galeria Ainda não está completa E ele quer colocar O seu nome Na galeria E eu estou convidando Então Escolha a fé Escolha a Deus Ah você não sabe Quem eu sou Você não é pior Do que a Rabe Está vendo como A gente coloca desculpa A gente fala Para Deus Ah Deus Você não pode não Comigo não Porque não tem jeito É pó que nasce torto Entendeu Eu já cheirei Eu já fiz aquilo Eu já aprontei Eu já experimentei Eu já A vida promiscua Deus está dizendo Você escolhe acreditar E ouvir quem Essa é a pergunta Agora Esse é o x da questão Agora E eu estou dizendo Para você Que porque Jesus Está vivo Você pode crer No amanhã Eu não posso Fazer nada Por você Mas o Jesus A quem eu estou pregando É um Jesus Que morreu na cruz Por você Ele é uma figura Histórica Real E a fé Tem esse aspecto Subjetivo Mas tem esse aspecto Objetivo E eu quero convidar você A escolher a fé A ser uma mulher de fé O exercício da fé Resulta em uma vida De fidelidade E perseverança Perseverança significa Não desistir Mesmo quando Tudo diz que não vai ser Tudo diz que não é E você fala Mas eu vou perseverar Porque eu escolhi Crer naquilo que Deus Diz Naquilo que Deus Prometeu Ato contínuo Ao capítulo 11 Vem um dos textos Favoritos meus Hoje a Bíblia é toda Dividida em capítulos e versos Para facilitar a gente Ler e localizar Então como é que eu ia dizer Olha você vai lá Naquele lugar lá Não A gente diz Foi dividido só por esse motivo Era um texto só Então continuando O capítulo 11 Na continuação Do texto Que é o primeiro verso Do capítulo 12 Eu quero encerrar Com esse desafio Para você hoje Diz assim Portanto Também nós Eu Você Nós que estamos aqui Dentro do estúdio Você que está me assistindo Em casa Pela internet Pela Boas Novas Pelo aplicativo Pelo aplicativo Que pelas mentes Nos assedia Que é grudar na gente Corramos com Perseverança A carreira Que nos está proposta Que nos está proposta Estar assentado A destra do trono De Deus Intercedendo Por nós Por nós Penasmente Parece que o pecado A descrença A falta de fé Os nossos erros As nossas falhas Querem nos postar E ele está dizendo Se desembarasse Não, não, não Eu vou acreditar Eu escolho ter fé Quem deu crédito A nossa pregação Paulo pergunta Em Romanos Porque ele fala Porque a fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra de Deus Uma semente de fé Se esse assunto É totalmente De alguma forma Diferente Novo para você Uma semente de fé Foi plantada hoje No seu coração Você está começando A entender Que a fé É algo que Nasce Quando a gente Acolhe O entendimento De que nós Podemos confiar Acreditar Naquilo que Deus Diz E naquilo que Ele promete Vamos orar? Está na hora De você levantar E dizer Sai Vai para lá Cristeza Show Eu vou me levantar E eu escolho Eu poderia No próprio verso 12 Se você continuar lendo O capítulo 12 Ele vai falar Da amargura Que é como A raiz da amargura Que vai lá Que entra Escondidinha Você nem percebe Ela se instala Ela contamina Tudo Não Arranca Tira de tudo Se fora Eu posso escolher Amargura Mas eu não quero não Eu vou escolher a fé Eu vou escolher acreditar Pai Nós estamos aqui Num momento De oração Por pessoas Eu oro por mim Eu oro por aqueles Que comigo estão Aqui na Voz Novas Eu oro por cada pessoa Que me assiste Pai Onde quer que ela esteja Quem quer que ela seja Sabe lá o que essa pessoa Já fez Mas o espectro Sara venceu Raabe Contra tudo Que se pôde imaginar Deve ter chamado Ela de maluca Mas ela creu Isso foi imputado A ela Senhor Por justiça E ela foi colocada Na galeria da fé Pai Eu quero estar Na galeria da fé Coloca essa mulher Agora Este homem Que ora comigo Senhor Na galeria da fé Senhor Levanta-nos Fortalece-nos a fé Ajuda-nos Pai A nos desvencilhar Do pecado Que quer nos segurar E colocarmos Os nossos olhos Em ti Conforme diz A tua palavra Que és o autor E o consumador Da nossa fé Cada pedido Que foi aqui Compartilhado Cada pedido Que já chegou Que eu ainda não pude ler Mas que tu conheces Muito bem Estende agora A tua mão De misericórdia De cura De salvação De provisão Pela casa Pelo emprego Senhor Pai Nesse momento Visita Pai Levanta Com fé Com ânimo Pai Homens e mulheres Pois é em nome de Jesus Que nós pedimos E agradecemos Amém Eu não sei dizer Se as estrelas esta noite vão brilhar Eu não sei dizer Se amanhã de manhã o sol nascerá Mas posso dizer Posso garantir Que cada promessa Que cada promessa Deus vai cumprir Eu posso dizer Hoje Deus vai fazer Milagre Acontecer Para quem acredita E não crê Só por Cristo Tua fé pode conquistar O impossível Tua fé pode te levar Além dos teus olhos Além dos limites Além Muito além Do que podes imaginar Além dos problemas Além dos teus olhos Além dos teus olhos Muito além E o milagre vai te alcançar Para quem acredita E não crê E não crê Só por Cristo Tua fé pode conquistar Tua fé pode conquistar Além dos problemas Além dos teus olhos Além dos teus olhos Muito além E o milagre vai te alcançar Pelo amor Se o milagre vai chegar Então crê Amém. Além dos teus sonhos, além dos limites, além, muito além do que podes imaginar, além dos problemas, além dos teus olhos, além, muito além, que o milagre vai te ajudar. Além dos problemas, além dos teus olhos, além, muito além, que o milagre vai te ajudar. Leva a fé, o teu milagre vai chegar. O teu milagre vai chegar. Aleluia! A abençoada, deixa eu ver aqui, ai, 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 onde está minha abençoada, pronto. É a Laura Marina de Fortaleza, Ceará. Laura, nossa produção vai fazer contato com você. Você foi a agraciada de hoje, levando o CD, o lindo CD da Cleide Jane, que tem inclusive essa canção tão abençoada. A fé nos leva além. Ai, eu quero ir além. Quero ficar preso, não, amarrado, desfacendo essas coisas. Não é verdade? Obrigada, meu amor, pela sua presença. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram ligados conosco, em especial, claro, os nossos semeadores. Se você ainda não é semeador, torne-se um semeador da Boas Novas. A paz do Senhor Jesus. O encontro fica marcado semana que vem. Te volto aqui na Boas Novas com mais um Voz Mulher. Até lá. Até lá. A CIDADE NO BRASIL Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na conta do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E com mais que as trevas venissem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar E nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate do Senhor Lutando com o combate do Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras E nos via redimidos por seu sangue E na conta do Espírito Santo E na conta do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas venissem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar E na conta do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas venissem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais Mais de Deus pra mim